Na manhã da última terça-feira, aconteceu aqui no auditório da ACM-CDL uma reunião com aproximadamente 180 empresários e comerciantes de Nova Mutum a fim de discutir sobre o apoio do setor empresarial às manifestações que ocorrem no país. A maioria dos presentes manifestou apoio ao movimento e defendeu o fechamento dos estabelecimentos comerciais até o próximo domingo, dia 27. Em nota, a ACM-CDL destaca ainda que estatutariamente as entidades não têm poder legal para convocar ou promover o fechamento de empresas cabendo a cada empresário tomar a sua decisão. Orientaram ainda que se observe a segurança da empresa e dos colaboradores e que as manifestações sejam pacíficas. A ACM-CDL reforça seu posicionamento a favor do direito à livre manifestação da democracia e preza pelo bem-estar dos seus associados.